Hey folks, meu nome é Carla Bruna e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência viajando sozinha para o Egito. Muitas meninas me procuram com a intenção de visitar o Egito, principalmente quem está indo para a África do Sul, enfim, quer fazer a mesma rota que eu fiz. Vou aproveitar que está ali na África do Sul, pegar um voo e ir conhecer o Egito. Bom gente, conhecer o Egito já era algo que eu queria fazer desde muito tempo, então foi um sonho realizado, porém eu sabia que seria algo totalmente diferente do que viajar para a Europa. Então antes de compartilhar com vocês essas informações, eu peço para deixar um likezinho maroto para fortalecer o vídeo e fazer ele chegar a mais pessoas e principalmente mulheres que se interessam em conhecer o Egito sozinhas. A minha trip para o Egito foi em 2019 e sim, eu fui sozinha. A minha intenção era passar por lá quatro dias, foi exatamente o que eu fiz, me hospedando em hostel e fazendo, claro, tour de pirâmides, comer comida típica, entender um pouquinho melhor da cultura do local. Quem me acompanha por aqui ou já me segue aqui no meu canal no YouTube, já deve ter visto o meu vídeo da imigração, a pior imigração da minha vida que foi lá no Egito. Então eu já cheguei no Egito sendo barrada na imigração, revistando tudo, foi maior ao E, gente. Sério, se você quer ver, eu vou deixar o link aqui na descrição. É bem bacana você ver esse vídeo até mesmo para quem sabe se preparar para uma imigração que seja meio pesadinha, sabe? Não é algo que acontece com todo mundo, mas enfim, pode acontecer. De todas as minhas tripes aí, só aconteceu uma vez e foi no Egito. Enfim, eu já sabia que a minha viagem no Egito não seria igual as minhas outras viagens. Por ser mulher e estar sozinha nesse país, eu tomei algumas precauções. Enfim, galera, primeiro vamos falar de questão de segurança do Egito. Porque assim, não estou dizendo que o Egito é um país extremamente perigoso, que tu vai ver gente andando armada na rua, gente brigando ou enfim, roubos, algo assim. Não, eu não vi nada disso, não presenciei nada disso nos dias que eu fiquei por lá. Mas também não é o país mais seguro do mundo. Tem furtos, como a gente vê principalmente com o turista, né? Essa questão de passar a perna para o turista, enfim, cobrar mais e algumas coisas. Tem muita daquele negócio assim, ah, não pode tirar foto aqui, mas se tu me der um dinheiro eu deixo. Essa questão, sabe? Esses golpezinhos de turista que existem, claro, em diversos países. Muito comum até mesmo na Europa. Então, eu já fui meio que preparada para essas coisas. Mas eu sabia que pela questão de eu ser mulher, eu teria que ter um pouco mais de cautela do que se eu fosse homem. Existem algumas situações que acontecem por lá que são chatas para mulheres. Por exemplo, muitas vezes você pode ser perseguida na rua, as pessoas querem falar com você. Eu fui perseguida de eu estar andando numa boa e vim macho atrás de mim, falando comigo na língua deles, claro. Ficar ali, falando, falando, me perseguindo, enfim. Fazer aquele negócio, fecha a cara, foca aqui, olha, enfim, um ponto fixo e segue. Não olha, não dá bola. Isso acontece. Não aconteceu uma, não aconteceu duas, nem três. Aconteceu toda vez que eu fui na rua. Todas as vezes. Enfim, galera, o que eu quero tocar no assunto é que são várias coisinhas que eu tive que tomar cuidado e que eu indico para vocês. Para vocês terem uma viagem realmente tranquila, de boa, curtindo, good vibes no Egito, caso você for sozinha. Porque a gente sabe que se for em grupo, né, excursão, amigos, mas gente, o negócio é mais relax. Mas nem todo mundo tem a disponibilidade e quer essa mesma coisa que a gente. Então, não vamos deixar de fazer alguma coisa por conta dos outros, né? Então, eu realizei isso sozinha e, sinceramente, eu iria novamente para lá, tranquilo. Vamos lá. Primeiramente, eu me hospedo quase sempre em hostel e lá eu fiquei no hostel. Porém, eu escolhi um quarto feminino, que existem quartos mistos, né, enfim. Eu escolhi um quarto feminino. No meu quarto só tinha mulheres, meu, foi de boa. Segundo, horário de sair na rua. Não dá para ficar saindo, assim, ó, chega uma certa hora que só tem homem na rua. Só tem homem na rua. Aconteceu, acho que o mais tarde que eu cheguei eram 9 horas da noite, mas eu já não estava me sentindo segura. Não aconteceu nada comigo, mas eu cheguei 9 horas da noite porque eu fui comer nessa situação, né, que eu estava sozinha. Teve uma vez que eu saí com um amigo meu, eu cheguei perto das 11, mas, enfim, eu estava com esse amigo meu, que era local, tranquilo. Mas quando eu estava sozinha, eu cheguei ali por volta das 9 horas da noite. E depois eu ficava sempre observando, né, que eram só homens na rua. Questão de roupa. Eu quis ser o mais discreta possível. E ainda assim, eles conseguiam me identificar como uma turista. Por mais que eu estivesse com uma roupa parecida com a das outras mulheres. Por exemplo, teve um dia que eu botei uma saia longa, um sobretudo porque estava meio friozinho, enfim. E, gente, ainda assim eu fui perseguida naquele dia. Eu não usei o hijab, eu não quis, enfim, usar o hijab. Tem várias mulheres no Egito que não usam, mas a maioria, enfim, usa. Eu não quis usar, mas ainda assim, é claro, eles me diferenciaram e sabiam que, enfim, eu não era uma mulher local. Então, essa questão de decote, roupa curta, roupa que mostra os ombros, não, gente, evita. Tenta ser o mais discreta, assim, o possível porque é outra cultura, né? É a gente que está lá no meio da cultura deles. A gente tem uma cultura diferente, o que parece ser normal para a gente não é normal para eles. Enfim, são outras visões. Então, tenta ser o mais discreta possível para, enfim, não passar algum constrangimento. Porque, por mais que os nossos olhos algumas coisas pareçam ser de boa, lá é diferente. Outra questão que foi importante para mim, eu queria muito conhecer as pirâmides, enfim, fazer os passeios. E, sinceramente, eu não estava me sentindo muito à vontade para fazer isso sozinha. Quem me acompanha sabe que eu não sou de contratar guia, serviços turísticos, assim. Eu faço tudo por conta própria, mas eu decidi no Egito contratar uma guia. E foi algo muito engraçado porque eu cheguei na recepção do meu hostel. Eu até vou deixar o número da guia aqui, caso alguém queira, né? Enfim, mas eu cheguei na recepção do hostel e eu falei que eu queria fazer um passeio e tal. Se eles tinham alguma excursão, algo assim. Algum grupo. E daí, eles me pegaram, marcaram para mim, tudo certinho, né? Disse, ó, amanhã às oito da manhã, aqui. Preço. Gente, era o que equivalia naquele tempo, em 2019? 180 reais. Eu não passei para conhecer as pirâmides de Gizé e Saqara e outros pontos também. Enfim, era um passeio das oito da manhã e cinco da tarde. Eu peguei e, enfim, oito horas da manhã eu estava lá aguardando. Era uma guia mulher e ela disse, vamos, né? Eu pensei, não, vamos se encontrar com o grupo. Chegando lá, eu paguei esse valor de 180 reais para ela ser minha guia particular e o motorista para levar a gente. Não tinha grupo, era só eu e ela. E foi super tranquilo. Eu notei que os turistas que estavam sem guias, o pessoal lá é muito de vender e tentar ficar te empurrando, meio que na pressão, sabe? Enfim, eu via que todo mundo perseguia pessoas turistas que estavam sozinhos. Ninguém veio passar nada para mim. Como ela disse que é turista há 16 anos lá. Então, tipo, eu acho que ela já era uma pessoa muito conhecida que acabava que o pessoal não vinha me oferecer nada. Mas eu observava os outros turistas que estavam mais sozinhos assim, o pessoal ficava em cima. Então, eu vejo que não dava nem de aproveitar direito aquela experiência. Porque, sério, era aquela coisa de ficar sempre em cima, oferecendo coisas. E se você dá o mínimo de atenção, eles já, tipo, grudam ali e vão tentar te vender algo, né? Então, eu não passei por nada disso. A escolha com guia, gente, como eu falei, não é do meu costume, mas foi um ótimo investimento. Além de, claro, né? Que é esse conforto de carro de um ponto ao outro, ela explicando tudo. Então, eu gostei e eu indicaria para uma mulher, um casal, ou amigas, enfim, que querem fazer esse tipo de viagem, né? Sozinhas ou em poucas pessoas, contratar esse tipo de serviço. Então, a maior parte do tempo que eu passei foi no Cairo ali. Eu lembro que teve um dia, gente, que, enfim, meu Google Maps não estava funcionando. E lá, é assim, é muita... tudo é muito parecido, as ruas, e tudo tem muitas coisas, assim. São portinhas pequenas e uma do lado da outra, vários comércios, várias coisas, enfim. E tudo da mesma cor. Eu não estava conseguindo localizar o meu hostel. E eu falei, eu preciso pedir informação. Só que eu tinha medo, porque a maior parte das pessoas que estavam na rua eram homens. Então, eu não queria conversar com algum outro homem, porque eu tinha medo de ser perseguida ou alguma coisa assim. Tentei pedir informação para a mulher, nem deram bola, falava com elas, nem tchum. Também, a gente sabe, né, que muitas pessoas lá não falam inglês. Então, eu vi um rapaz loiro, assim, de longe. E eu fui atrás dele, porque eu sabia, não, ele não é daqui, né? Tinha certeza disso. Fui atrás dele, porque a minha intenção era, enfim, botar no Google Maps dele, e ver se dava certo, enfim, para ele me ajudar a achar meu hostel, que eu estava procurando, tipo, muito tempo. Eu cheguei nele, enfim, ele era turco, a gente conversou, ele me ajudou ali, localizamos o meu hostel. Foi totalmente tranquilo. Foi uma cautela que eu decidi tomar, afinal, depois de ser tanto, essa questão dos homens tentar falar, enfim, tentar tirar foto também. Então, eu decidi ir atrás, né, ou de uma mulher, ou de uma pessoa que eu soubesse que era turista, que tivesse ali um celular com maps que funcionava, enfim. Então, foi necessário tomar alguns cuidados, e é isso que eu quero passar para vocês. Que é possível, sim, você fazer uma viagem ali super bacana no Egito. Gente, de todas as culturas que eu conheci, ela foi a mais diferente. E foi incrível, assim, você andar na rua, você não entender exatamente nada, porque é um alfabeto totalmente diferente, até os números são diferentes. Sem contar também que é um local barato para você visitar, né, o custo de vida lá é meio é baixo, você consegue se hospedar bem, pagando pouco. Você consegue comer bem, pagando pouco. Então, eu vejo muitas vantagens em conhecer o Egito. Então, se você está pensando em fazer aí uma viagem para o Egito, você mulher que está pensando em ir sozinha, só toma cuidado com a questão da roupa e essas outras questões que eu acabei citando aqui no vídeo. E pode ter certeza que vai dar tudo certo, vai ser uma viagem incrível. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você está chegando por aqui agora, eu te convido a se juntar aqui no meu canal, né, nessa família, se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque eu estou sempre compartilhando aqui alguma novidade do que eu vi por esse mundão para vocês. Então, é isso, gente. Super beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho